Bem-vindo, meus amigos! Olá! Oi, pessoal! Batam palmas! Olá, olá, olá! Bem-vindo, bem-vindo! É sempre muito bom ver vocês, amigos! Eu sou Dora, estou com meus amigos! Estamos esperando um convidado especial! Estamos muito animados porque um dos meus amigos preferidos vem me visitar e vai dormir aqui em casa! Estou plantando um jardim de floresta tropical com uma bananeira especial! Estou fazendo cortinas com desenhos de folhas e coco nas almofadas! E eu estou pendurando luzes em formato de banana neste trepa-trepa! Você consegue adivinhar quem vem? Yes, meu amigo Bottas! E ele está trazendo a minha amiga mochila pra mim! Eu não vejo a mochila há tanto tempo! E aonde quer que a mochila vá, quem é que vai com ela? Boata! Eles vão adorar o que fizemos pra preparar a casa na árvore! Eu quero muito que eles se divirtam! Ah, esse som é do Bottas! Eu estou tão animada! Vamos dar as boas-vindas pra ele! Vamos! O Bottas está aprendendo inglês! Então quando ele chegar, vamos dizer Hello, Bottas! Está vendo ele? Repita com a gente! Hello, Bottas! Dora, Dora, Dora! Eu estou tão feliz em ver você, meu amigo! Eu, eu, eu! Tem algo errado! What's wrong? O que deixou você tão nervoso, Bottas? Ah, é terrível! Eu, eu, eu... Eu não sei nem o que dizer! Vai ficar tudo bem, Bottas! Calm down! Tente ficar bem calminho! Você lembra o que a gente faz pra se acalmar? Muito bom! Agora não esqueça de soltar o ar É que... Amor... Amor... Respire de novo, Bottas Vamos todos fazer Inspire E agora solte o ar Agora diga qual é o problema e nós vamos tentar te ajudar É a mochila e uma água O que aconteceu, Bottas? Eu perdi os dois Ah, Bottas, não fique assim, meu amigo Pode deixar, nós vamos achá-los Nós vamos? Sim, claro Quando não consigo achar alguma coisa, eu sempre tento lembrar o último lugar onde eu vi É, eu aposto que acharemos se voltarmos onde os viu pela última vez Foi na Floresta Tropical, perto da minha casa Na Floresta Tropical? Legal! Então vamos para a Floresta Tropical Come on, let's go Nós vamos conseguir Eu sei que conseguiremos Chegar onde queremos Aonde nós vamos? Floresta Tropical Vamos achar a mochila já já se um ônibus a gente pegar Aonde nós vamos? Floresta Tropical Sabemos que vamos o mapa achar, mas pra isso o metrô nós temos que pegar Aonde nós vamos? Floresta Tropical Floresta Tropical Floresta Tropical Floresta Tropical Floresta Atlântica Floresta Floresta Obrigado.